Meus queridos e minhas queridas, aqui Marcelo Scalco. Para quem não me conhece, eu sou mentor e treinador comportamental há mais de 25 anos. E já tive a alegria e a honra de treinar mais de 110 mil pessoas. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o tema relacionamento de casal. Quem gostaria de amadurecer e evoluir no seu relacionamento de casal, coloque aqui para mim, por favor, eu quero, eu quero, eu quero. Põe aqui para mim, eu quero, eu quero, eu quero. Quem gostaria de evoluir, amadurecer, harmonizar, aumentar a cumplicidade no seu relacionamento de casal, coloque aqui, eu quero, eu quero, eu quero. E aproveitando, vamos dizer para quem é essa live. E se algo que eu mencionar aqui for para ti, tu também escreve aqui para mim, assim, é para mim, tá bom? Para quem é essa live? É para aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem ter um relacionamento amoroso duradouro. Se, 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 é para ti, tu coloca aqui, é para mim, ok? Esta live é para aquelas pessoas que têm a sensação de que estão distantes do seu homem, da sua mulher, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Coloca aqui, é para mim. Essa live é para aqueles homens ou mulheres que têm a sensação que nunca foram amados num relacionamento de casal. Põe aqui, é para mim, é para mim, é para mim. Sim, eu sou gaúcho, estou tomando meu chimarrão. Esta live também é para aquelas pessoas que estão pensando em se separar. Essa live é para aquelas pessoas que não beijam mais na boca com a mesma frequência e com a mesma intensidade que no início do relacionamento. Esta live também é para aquelas pessoas que não desfrutam da sua sexualidade no seu relacionamento amoroso como desejariam desfrutar. Esta live é para aquelas pessoas que têm a sensação que o seu marido ou a sua esposa não lhe compreende. Enfim, essa live é para toda e qualquer pessoa que tem alguma dificuldade no que diz respeito a relacionamento amoroso. Vamos começar? Ah, e eu sugiro que vocês fiquem até o final da live, porque eu tenho uma mega oportunidade para oferecer para vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Mas, Marcel, fala mais aí de relacionamento amoroso. Por que que o relacionamento amoroso é tão difícil assim? Por que que o relacionamento amoroso é tão complicado assim? Relacionamento amoroso, que é o tema da live de hoje, é complicado por um motivo principal. O principal motivo, a causa pela qual o relacionamento amoroso é complicado, difícil, árduo, trabalhoso, é o fato de que nós imaginamos, atenção, já vou dar o pulo do gato de saída para vocês, que nós imaginamos que o problema do nosso relacionamento amoroso é o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso noivo, a nossa noiva, o nosso namorado, a nossa namorada ou até nós mesmos. Dizendo de um outro jeito ainda, o problema do relacionamento amoroso é que nós acreditamos que o problema seja o que acontece entre eu e a minha esposa, ou melhor, entre mim e a minha esposa, o que acontece entre mim e o meu esposo. Como assim, Marcelo? O problema do relacionamento amoroso não é o relacionamento amoroso? Não é na Nina, não. O problema do relacionamento amoroso, atenção, estou dando o pulo do gato aqui para vocês, é o que nós trazemos dentro do nosso coraçãozinho dos relacionamentos anteriores, dos relacionamentos com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos avós, e com os nossos ex-namorados, noivos ou maridos, esposas. Marcelo, deixa ver se eu entendi. Tu está querendo dizer que o que causa tanta dificuldade no relacionamento amoroso não é os problemas entre o casal, mas sim por causa do que cada um trouxe da sua casa e da sua experiência de vida, acertou. Acertou. Tu estás coberto de razão. Tu estás tentando resolver um problema com teu esposo que não é com teu esposo. Tu estás tentando resolver um problema com a tua esposa que não é com a tua esposa. Tu estás cobrando do teu noivo algo que não é com a tua esposa. Tu estás cobrando do teu noivo algo que ele não tem para te dar. Tu estás tentando resolver um problema com a tua namorada que não é com a tua namorada. Tu apenas estás inconscientemente projetando no teu namorado, na tua noiva, no teu esposo, na tua esposa algo que ainda não se integrou, não se acomodou dentro do teu coração ou, como eu gosto de falar, do teu sistema biopsico-emôncio espiritual. Lenara, Lunardini Lamas, tu está aqui, querida. Me achou no Resilência? Ah, que bom, querida. Um abraço. Olha só. Até aqui, me ajudem. Me digam se eu estou sendo claro. Primeiro, para quem é essa live, para quem gostaria de amadurecer o seu relacionamento amoroso. Segundo, já expliquei que os problemas do relacionamento amoroso não vêm do relacionamento amoroso. Vêm diante do nosso relacionamento amoroso. Estou conseguindo, Vanusa. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos partir imediatamente para ilustrar para vocês. E aqui, eu já peço um depoimento de vocês. Isso que eu estou falando, não fui eu que inventei. Foi um gênio chamado Bert Hellinger, que percebeu as ordens do amor, desenvolveu as constelações familiares. E um dos aprendizados que as constelações familiares nos entregaram é que 90% dos problemas de relacionamento de casal não são entre o casal, são a partir do que aconteceu antes na vida do casal. Então, já peço um depoimento para vocês. Quem já desfrutou dos benefícios das constelações familiares, coloca aqui para mim. Eu já e anota que tu dá para a tua experiência com constelações familiares. E veja, pode vir de tudo nessa nota. Está tudo bem. Está bom? Por quê? Porque tem bons profissionais de constelações e outros não tão bons. Mas, de maneira geral, as notas são muito boas. Então, põe aqui. Eu já. E que nota tu dá para a tua experiência com constelações familiares. Está bom? Então, deixa eu ilustrar mais para vocês o que eu estou dizendo. Deixa eu ajudar-los a perceber de que maneira o que não foi resolvido no relacionamento anterior pode refletir no relacionamento atual. A luz das constelações familiares, segundo Bert Helling. A Rosemary coloca aqui. Eu já. Nota 10. Quem mais? Põe aqui. Eu já e anota. Quem já desfrutou das constelações familiares? A Lenara. Eu já. Nota 100. E que nota tu dá para este meio de ajuda? Esta abordagem de ajuda. Annelise Cruz também. Então, vamos lá. Vamos ilustrar. Explica, Marcelo. Eu vou explicar por intermédio de exemplos. Está bom? Acho que fica muito melhor para vocês. Imagina alguém que, quando criança, o pai trabalhava demais. Está bom? O pai trabalhava demais. E, quando criança, a gente não tem recurso para entender que o pai trabalha demais pensando em dar o melhor para as crianças. E aí, se porventura o pai do meu amiguinho está lá todas as noites brincando com ele e o meu pai não está brincando, porque o meu pai trabalha de noite, eu posso pensar o pai do meu amiguinho, eu criança, o pai do meu amiguinho ama ele, porque está lá de noite para brincar com ele, para fazer o dever de casa com ele. E eu posso pensar também em meu pai não me ama. Então, eu, por exemplo, uma menina, cresço acreditando que meu pai não me ama, é uma crença, apenas porque o meu pai trabalhava demais. E aí, depois, eu cresço na vida adulta, arrumo um bom homem, mas esse bom homem, por exemplo, viaja a trabalho. O que é normal, o jogador de futebol viaja a trabalho, o caminhoneiro viaja a trabalho. Então, eu começo a demandar desse homem que ele esteja mais presente, que ele viaje menos. Mas, na verdade, eu estou exigindo que esse homem adote um comportamento que eu acho que o meu pai não teve, que é de mais presença, vou assim chamar. E, na verdade, eu estou esperando que este homem faça com que eu me sinta amada. E pasmem, meninos e meninas, há homens tão amorosos, por exemplo, que eles deixam de ser caminhoneiros para ficar em casa. E adivinha o que acontece? A sua mulher segue reclamando da presença dele. Segue dizendo para ele, não, tu não me ama. Por quê? Porque ela ainda não sentiu-se amada pelo seu pai. E aqui uma frase para vocês. Enquanto eu não me sinto amada pelo meu pai, eu não me sinto amada por homem nenhum. Enquanto eu não me sinto amada pela minha mãe, eu não me sinto amada por mulher nenhuma. E vejam o que eu disse. Não é enquanto meu pai não me ama, enquanto minha mãe não me ama, não. Enquanto eu não me sinto amada. Porque os pais e as mães, mesmo aqueles com comportamentos desfuncionais, eles amam. Suas vezes não tem recursos para manifestar, para expressar este amor. E qual é a maravilha das constelações familiares? Quando alguém chega até nós e traz uma demanda do tipo, eu quero arrumar um namorado, e nós colocamos uma constelação, e nós colocamos os representantes, pelo instrumento da representação, pelo fenômeno da representação, a gente consegue saber a origem daquela sensação que me impede de arrumar um namorado, uma namorada. Mas eu posso dar mais exemplos para vocês. Porque, lembrando, 90% dos relacionamentos de casal não dizem respeito ao que acontece no relacionamento de casal, mas sim, dizem respeito ao que eu trouxe dos meus relacionamentos anteriores. E eu dei um exemplo para vocês de um relacionamento com o pai, mas eu posso trazer um exemplo para vocês de um relacionamento com um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-noivo, um ex-esposo, ou uma ex-esposa. Por exemplo, se eu termino o meu casamento, e o meu casamento, ao final, fica tomado, meu ex-casamento, fica tomado de mágoas, ressentimentos. Eu me separo da minha esposa, mas meu coraçãozinho fica muito magoado. Por quê? Ah, porque ela não me valorizou, porque ela quis se separar, porque ela não quis insistir mais, porque ela não era muito presente, ela cuidava muito dos pais dela, eu dei tudo para ela, ela deu nada para mim. Então, eu estou cheio de mágoas, cheio de ressentimentos. E essas mágoas e esses ressentimentos, eles estão dentro de mim. Eles estão dentro do que eu, Marcelo Scalco, chamei de meu sistema biopsico, emoção espiritual. Então, quando eu entro num novo relacionamento, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheio de dores guardadas, em alguma medida, eu termino projetando isso naquela pessoa. E é inconsciente. Não é por mal. Não é porque eu quero. É simplesmente porque eu guardei em mim. E num mecanismo, repito, inconsciente, eu fico cobrando do outro o que ele não tem para me dar. Eu fico projetando no outro meus ressentimentos, minhas mágoas, minhas dores não sentidas. A Henriette1551 pediu meu Instagram. Meu Instagram está aqui embaixo, tá, pessoal? Está aqui embaixo, arroba Marcelo Scalco. De novo, num evento de constelações familiares, a pessoa pode fazer uma demanda, pode fazer um pedido, pode pedir uma ajuda específica. E essa ajuda pode ser do tipo, Marcel, eu não sei o que acontece comigo. eu brigo com o meu marido e eu não entendo por que eu brigo com ele. Ele até dá motivo, mas é uma briga muito desproporcional. É uma briga muito grande, perto do que ele faz. Ele só atrasou dez minutos. Não muda nada. A gente só ia sair para jantar e ele atrasou dez minutos. E eu briguei tanto com ele que eu terminei por não saindo para jantar. Me ajuda, Marcelo. Então, vamos lá. Num evento de constelações, a gente vai usar um fenômeno, que é o fenômeno da representação, que é colocar alguém para representar as pessoas envolvidas na demanda e nós vamos ver qual a origem disso. e ao invés de a gente dar conselho, olha, seja mais compreensiva, seja mais tolerante, olha, não tem nada a ver isso que tu está fazendo, a gente vai na origem do comportamento. A gente vai na origem daquela atitude que está causando dor no relacionamento. Querem outro exemplo? Vamos lá. Eu... Mais um exemplo, tá bom, pessoal? Estou tentando explicar para vocês com exemplos e vocês podem me dizer se eu estou sendo claro, tá? Eu presencio a minha mãe brigando com meu pai com muita frequência porque a minha mãe chegava em casa tarde porque ficava com os amigos do trabalho fazendo happy hour. e o meu pai desconfiava que a minha mãe traía ele. E o meu pai acusa a minha mãe de traição, acusa a minha mãe de traição até que a minha mãe disse é, mas também tu é um marido de merda. Sim, eu já tive um caso com o Joãozinho. e aí eu criança 10 anos ouço aquilo porque estou atrás da porta porque estou numa casa onde não tem forro a casa é de madeira eu vejo essa briga e aí o meu sistema biopsicoemocional aprende uma coisa casamento é dor casamento é traição casamento não funciona isso cola em mim eu crio uma crença eu crio uma ideia um conceito um pressuposto de que casamento é dor e aí eu até digo para mim mesmo que eu não vou casar e eu até não caso mas eu vou morar com alguém que é um casamento não é verdade e aí eu fico sempre com a sensação de que o meu marido ou a minha esposa vai me trair por quê? porque é algo que eu adquiri lá na minha infância está oculto está inconsciente é imperceptível está claro para vocês? está nítido para vocês? então eu já dei três exemplos e eu posso dar outros exemplos ainda vou dar mais um né mais um e aí eu posso tirar dúvidas de vocês vamos lá uma mulher chega é muito comum entre mulheres isso acontece com homens também mas é mais comum entre mulheres chega num evento de constelações sim porque no evento de constelações num workshop numa imersão num treinamento de constelações vocês vão ter a chance de pedir ajuda para mim e para minha colega Magda nos nossos eventos assim nós somos consteladores vai pedir ajuda Marcel eu não consigo ganhar dinheiro Marcel eu não consigo arrumar um namorado Marcel eu não consigo dormir são só exemplos no meu exemplo até o que eu quero dar agora é Marcel eu não sei o que acontece eu arrumo um bom homem e eu quando começa a ficar sério quando começa a ficar perto de um noivado ou do casamento eu simplesmente enlouqueço eu perco o controle o homem que era bom fica ruim da noite para o dia eu já percebi Marcel isso é um padrão eu já tive bons homens bons namorados e eu já tentei três ou quatro vezes noivar e casar e quando chega perto eu arrumo um motivo o homem fica ruim da noite para o dia o que é que acontece me ajuda Marcel e de novo a gente coloca lá uma constelação e o que que muitas vezes nós identificamos que na família daquela mulher tem tias avós que ficaram solteiras ou avós que foram abandonadas pelos avós ou tias que separaram-se nenhuma tia ficou até o fim no casamento e daí na percepção de Bert Hellinger isto se chama fidelidade cega ou amor cego e esse amor cego ama as tias avós esse amor cego ama as tias esse amor cego ama as avós e porque tem esse amor cego que é inconsciente que é imperceptível inconscientemente tem uma voz que diz assim queridas tias se a senhora não pôde ter um bom homem ao seu lado eu também não posso queridas tias avós se a senhora não pôde ter um bom homem ao seu lado eu também não posso e inconscientemente eu termino com o meu casamento então eu já dei quatro exemplos pra vocês e alguns de vocês chegaram mais tarde eu convido vocês pra ficar até o fim da live que não vai durar muito porque eu tenho uma mega oportunidade pra vocês e todos os exemplos que eu dei dizem respeito a um problema no relacionamento de casal que não é com meu esposo que não é com a minha esposa um problema que eu vejo sintoma aqui com meu noivo com a minha noiva um problema que eu vejo sintoma aqui com meu namorado e minha namorada mas a causa a raiz a semente o nascedor do problema é algo que aconteceu comigo na minha história e com a minha família que se reflete no relacionamento amoroso e eu pergunto pra vocês se isto já está suficientemente claro porque se está claro eu posso dizer pra vocês como que isso se resolve como que isso se resolve ou melhor vamos abrir pra perguntas que perguntas vocês querem fazer de relacionamento de casal e eu vou pegar a primeira que passa aqui e vou responder tá bom então vamos lá Marcelo está falando de relacionamento de casal a partir da ótica das constelações familiares desenvolvidos por um gênio chamado Bert Hellinger um alemão com o qual eu tive o prazer de estar muitas vezes e nos ensinou como ajudar as pessoas a melhorar relacionamento de casal a partir das ordens do amor segundo Bert Hellinger a Rosemary colocou aqui depois que fiz constelação meu relacionamento com a minha filha melhorou muito a Franciane diz assim quando a gente tem uma ex-sogra que segundo a lei é pra sempre mas que disputa o filho com a nora isso é gentil mas se é ex-sogra eu não sei o que ela tem que disputar não entendi Franciane se é ex-sogra tu és nora não disputa mais o filho relacionamentos de anos sobrevive sem vida sexual pergunta da Tati se relacionamentos de ano a boa palavra é sobrevive né com com a modernidade com o apoio dos métodos de ajuda psicoemocional com métodos de ajuda biológica reposição hormonal a vida sexual de um casal vai até os 100 anos né agora quando cessa aí o casal tá sobrevivendo e alguns pra alguns é bom sobreviver né pra alguns é confortável não ter relacionamento amoroso e tá tudo bem a companheira que não aceita o parceiro não tem o momento dele pessoal vocês tem que fazer perguntas claras tá bom fica mais fácil pra eu responder a companheira que não aceita que o parceiro não tem o momento dele Ayrton eu não sei o que tu quer saber Ayrton tu só me fez uma afirmação eu vou me fazer vou fazer o esforço aqui tá Ayrton são muitas as hipóteses Ayrton e eu ainda não tenho o poder da adivinhação mas muitas vezes muitas vezes é medo de ser traída outras vezes é porque a companheira não tem o momento dela então ela se sente só né mas num workshop numa imersão num treinamento de constelações Ayrton a gente pode colocar uma constelação e entender o que está acontecendo né e aqui já vou adiantar pra vocês vocês estão vendo aqui embaixo é Care Air já respondendo a Juliana Bonacin tá Juliana eu indico tu fazer a imersão a Air das constelações é a imersão comigo com a minha sócia Magda nós somos treinadores comportamentais há 25 anos nós somos alunos de Bert Hellinger nós vamos a Alemanha todos os anos estamos há 14 anos conduzindo imersões de constelações numa imersão de constelações Juliana Bonacin tu vai ficar três dias conosco tu vai ver dezenas de constelações e ao assistir dezenas de constelações se forem 30 constelações tu vai ter a sensação que tu constelou 30 vezes vão cair 30 fichas tu vai ter 30 aprendizados e para ter mais informações sobre a Era das Constelações Juliana basta tu digitar aqui na live que nem tá aqui embaixo quero era só isso e aí no teu direct vai vir todas as informações da Era das Constelações que é um evento que pode ser feito presencial ou pode ser feito online aproximadamente 100 150 pessoas farão presencial e aí é um número infinito de pessoas que fazem online das suas casas do conforto do seu lar Liliane Silva eu não consigo passar do estamos nos conhecendo do nada tudo acaba sim Liliane é algo muito comum e é óbvio Liliane que não tem a ver com os teus paqueras com os teus namorados por quê? porque é impossível que destes homens que tu conheceste nenhum nenhum valesse a pena pelo menos namorar um tempo tem algo em ti algo oculto no teu sistema biopsico emoção espiritual no teu sistema familiar que impede tu não é culpada disso Liliane tu não é culpada disso mas tu é responsável por seguir deixando que esta dinâmica familiar atue sobre ti Amalu 520 quando o meu relacionamento começa a ficar sério eu faço o homem correr começo a procurar defeitos sim querida porque internamente inconscientemente Malu tu não tens autorização permissão para seguir no relacionamento e eu te garanto não existe nada como constelações para ajudar isso muitas coisas podem ajudar mas nada como constelações para ajudar nesse sentido como faço para saber se o amor realmente não acabou principalmente quando o filho depende muito da mãe ou permite que a mãe decida por ele Vanusa não conheço meio melhor do que nós colocarmos uma constelação para ver isso porque lá nós veremos o como o quanto há amor entre vocês mas eu posso te dar uma recomendação e eu não estou guardando nenhuma informação é simples dá o teu melhor para este relacionamento o máximo ignorando essa dificuldade do teu companheiro e se ele fizer movimentos no sentido de mergulhar mais o relacionamento é um sinal que tem algo aí ainda mas tu tem que deixar bem claro para ele o seguinte Vanusa 24 Alexandre eu casei e eu quero um homem aqui dentro de casa e eu vou te dar o meu melhor e eu preciso que tu chegue aqui não diz para ele não dar atenção para a mãe dele porque ele não vai conseguir ele está com amor cego pela mãe e ele precisa de ajuda só que enquanto ele não toma ajuda tu tem que fazer a tua parte se minha mãe vive só tem possibilidade a filha viver só também é muito comum Lícia Sabóia é muito comum que inconscientemente um homem ou uma mulher diga se a minha mãe não pôde ter alguém eu também não tenho isso se chama amor cego e num evento de constelações a gente vai trabalhando isso e vai caindo a ficha de vocês e vocês vão amadurecendo emocionalmente no evento porque o evento ele é um evento que vai se criando um clima uma circunstância uma vibração uma emoção e essa emoção vai aquecendo o nosso coração é uma linguagem figurada e vai nos dando força para fazer o que precisa ser feito a Kátia casada há 20 anos e acabou o meu amor quero sair do relacionamento ele não permite não é verdade Kátia não é verdade eu sinto muito ser tão direto objetivo sim ele não permite mas tu aceita a não permissão dele né o dia que tu estiveres fortalecida e um evento de constelações pode te ajudar a te fortalecer tu toma as providências que tiver que tomar ah mas eu tenho medo que ele faça alguma coisa mas tu pode tomar providências porque ele não faça nada tá bom tenho medo da dor da traição e assim percebo que rejeito todos que se aproximam sim Gisele pelo menos tu já fizeste o diagnóstico né e ao fazer o diagnóstico Gisele tu já tá meio caminho andado qual é o a outra metade do caminho é encontrar a origem deste medo da dor da traição e lá no profundo do teu sistema biopsico emoção espiritual e curar a ferida ok enquanto não chega mais uma pergunta aqui pra mim deixa eu informar pra vocês nós teremos no mês de agosto um evento chamado a era das constelações onde eu vou mostrar que uma nova era pra humanidade está surgindo uma era onde nós conhecendo as três leis do amor segundo Bert Hellinger nós mudamos nosso jeito de viver e nosso relacionamento amoroso muda da água pro vinho mas não é só no relacionamento amoroso isso impacta também na nossa saúde e na nossa prosperidade na forma como a gente flui na carreira nos negócios e no dinheiro será no mês de agosto e quem estiver interessado basta colocar aqui embaixo Vanusa 24 Alexandre quero era tá vendo aqui ó aqui no meu pelo menos aparece a arvorezinha do resiliência aqui também o instagram e do lado quero era quem gostaria de simplesmente ter mais informações sobre a imersão era das constelações digita aqui por favor quero era digita aqui ó nos comentários e aí tu vai ter mais informações sobre esse evento que é presencial e que é online a paula já digitou muita gente digitou muito bom meus queridos minhas queridas h.nunes 37 eu me relacionei 12 anos com uma pessoa terminei meu namoro e nunca mais encontrei alguém legal há 10 anos será algum bloqueio eu não tenho bola de cristal h.nunes mas existem fortes indícios de que tem algo aí que seja muito oculto entre ti e esta pessoa com a qual tu te relacionou há 12 anos que impede de tu seguir e no evento de constelações isso vai ficar claro pra ti a Franciane Santos isso te ajuda eu te digo dor da traição dói sim mas passa pior dor ficar no relacionamento não vale a pena e desgasta e faz amor próprio da gente queira ir embora acho que é um recadinho né tô procurando novas perguntas aqui tá bom eu já dei só que agora eu não me vejo mais com essa pessoa eu já dei tudo depois de tantas traições a Vanusa ok Vanusa então tu tem que encontrar forças pra sair desse relacionamento a Maria Mariane Machado depois de tantas traições que tive em meus relacionamentos eu hoje não atraio nada e nem ninguém acho que eu não me sinto atraída por nada nem ninguém como faço pra me abrir de novo boa pergunta Mariane é muito bonito a tua percepção e tu estás consciente disso deixa eu te explicar te machucou tanto que tu criou um escudo em torno do teu órgão de amar é um nome que eu dei tá Mariane do teu órgão de sentido pode pensar que é o teu coração tu criou uma armadura uma carapaça uma coraça uma coraça no evento de constelações tu vai ficar três dias imerso num clima na tua casa ou presencial em São José do Rio Preto num clima de emoção porque a gente vai fazendo as constelações e as constelações vão tocando vão emocionando a gente e quem sabe né é muito provável eu já vi acontecer dezenas centenas de vezes que surge aquela causa a causa principal da dor e aí tu pode sentir essa dor descongelar teu coraçãozinho e te abrir pra uma nova relação põe aqui Mariane quero era que nem tá aqui quero era e cogita essa possibilidade tá bom cogita essa possibilidade o José Rodrigo pergunta como lidar com a traição José Rodrigo segundo Bert Hellinger segundo segundo é a lei do equilíbrio ou a ordem do equilíbrio que ele chamava ordem do amor leis leis do amor se tu está no relacionamento e tu deseja que que esse relacionamento se restaure se revigore se reconstrua oi meu amor tudo bem é preciso respeitar a lei do equilíbrio e é uma lei muito simples né se alguém te causa uma dor tu causa outra dor a ela não precisa ser exatamente a mesma dor não precisa ser na mesma moeda respondendo objetivamente é isso e a gente aprofunda esse tema lá lá na era das constelações o que que é meu amor eu preciso da tua foto a minha excelentíssima esposa precisa da minha foto uma piscadinha muito bem a Mariane Machado depois de tantas traições e meus relacionamentos que hoje não atraem ninguém como faço para me reabrir de novo acho que eu já respondi né Mariane eu tenho medo de confiar nas pessoas vejam a partir de agora vocês começam a me trazer sintomas e eu já falei o suficiente espero eu para dizer para vocês que nós temos que ir lá no fundo do sistema biopsico amor espiritual de vocês e achar a raiz de tudo isso medo de confiar medo de me decepcionar novamente então é é o o que a gente pode fazer é levar todos vocês para a era das constelações tá a Rosa Rosa e Celiane pergunta por que me sinto presa à família especificamente eu não sei mas o que eu posso te dizer é que tu é muito muito amorosa Rosa e esse amor é tanto é tanto pela tua família que tu não consegue seguir adiante porque tu tem a sensação que tu estaria deixando a tua família abandonando a tua família e no evento era das constelações presencial online submetido aquele clima aquele ambiente aquele campo de muita emoção isso tudo pode se acomodar no teu coração e tu perceber que tu não está fazendo bem nem para tua família e nem para ti mesmo estou procurando mais perguntas tá meus queridos o casamento tem várias etapas como um videogame mas no final quando nossos filhos estão adultos e como a sua família e com suas famílias veremos que tudo vale a pena sim é verdade já respondi todas as pessoas da minha família são casadas eu terminei dois noivados pois sinto que existe algo de errado comigo me cobro muito por não ter conseguido formar uma família Paula Paula de Paula eu entendo que tu sinta que há algo de errado contigo e eu entendo que tu quer me dizer mas eu gostaria de usar uma outra linguagem ok eu não acho que tem algo de errado contigo eu acho sim que tem algo no teu coração que precisa ser olhado e cuidado algo que precisa ser integrado ok é só uma linguagem é só linguagem mas tu não está errada não tem nada de errado contigo de novo tu é muito amorosa e tem um amor cego aí e no evento de constelações certamente nós vamos te ajudar três dias imersos em fortes emoções de uma sexta-feira que os dias para mim amor para eu anotar aqui 19, 20 e 21 19, 20 e 21 de agosto alguém coloca para mim pessoal era das constelações 19, 20 e 21 de agosto das 15 horas da sexta-feira até as 18 de domingo muita profundidade muita conexão com amor profundo muita verdade reconexão com as nossas raízes entender o que simplesmente não conseguimos entender entender porque não conseguimos um bom homem uma boa mulher ou porque conseguimos ele vai embora entender porque não conseguimos ganhar dinheiro ou porque ganhamos dinheiro e o dinheiro some entender porque adoecemos tanto tudo isso é possível na imersão era das constelações que vai acontecer dia 19, 20 e 21 de agosto ao vivo e fica gravada para quem não puder assistir no dia que vai ser em São José do Rio Preto mas tu pode assistir da tua casa ou Jonas me diz assim nenhum estado da vida me sinto feliz mesmo sendo realizado ainda assim fico triste ô Jonas que legal a tua a tua a tua a tua história né e eu te garanto que tu estás submetido a uma tristeza sistêmica né quando eu não tenho nenhum motivo para estar triste aqui na minha vida prática mas mas lá atrás existem tristezas que não foram percebidas eu por vínculos muito profundos vínculos de amor ocultos tomo a tristeza do meu sistema dos meus antepassados e quando eu vou conhecendo as constelações familiares vou sendo submetido ao impacto desta ferramenta de amadurecimento de transformação desenvolvida por esse gênio alemão chamado Bertin Hellinger tudo vai se equacionando e tu vai aprendendo a lidar com essa tristeza e deixar essa tristeza com quem é dono dela tu estás tomando a tristeza de alguém coloca aqui Jonas quero era sinto uma tristeza em um vazio sem ter motivo uma constelação pode chegar à causa sim Cristina só de tu ficar Cristina três dias na imersão era das constelações já vai te ajudar muito Andréa Solca minha querida tudo bem deixa um depoimento aqui pra mim inclusive os meus alunos que estão aqui Andréa quem mais que eu me lembro a Lenara quem mais que eu me lembro a Lourdes que estão aqui deixe em seu depoimento como foi ser cuidado por nós por nós o pai do meu filho de quinhentos anos me traiu ele tinha um ano e meio quando me separei já faz treze anos que estou com o meu esposo tenho ciúmes um pouco de medo da traição mas não deixe de ser feliz por isso é que tu já está cuidando muito conosco então isso já está mais calminho a Vanessa Menezes meu casamento de sete anos me ensinou o que é ser insuficiente e o que é solidão a dois estou divorçado há três anos e não consigo deixar ninguém se aproximar hoje tenho preguiça de conhecer pessoas sim tu está muito machucada Vanessa é preciso curar essas dores essas feridas esses dodóis aí e tu não precisa te aproximar de ninguém antes de participar da era das constelações e lá pode tudo isso se acomodar no teu coraçãozinho pessoal eu estou chegando no final da live sinto não poder responder a todos vocês eu agora preciso dar as informações é do evento era das constelações para vocês tu não colocou colocou é e eu vou estar nos próximos dias aqui também respondendo mais questões de vocês tá primeiro me digam valeu a pena a live me digam vocês gostaram das informações vocês é curtiram porque eu volto aqui muitos dias para falar de constelações para vocês tá bom então vamos lá o meu convite para vocês é ó a Lourdes Gobato está com o depoimento dela aqui para vocês é digitem aqui care air que nem está aqui ó care air e tomem informações sobre esse evento ele vai ser dias 19 20 e 21 de agosto em São José do Rio Preto e tu pode fazer presencial para quem mora perto na região ou online sempre tem muito mais pessoas do mundo inteiro que fazem online e ficará gravado para quem não puder assistir então quem não pode assistir ao vivo assiste depois e quem assiste ao vivo tem como bônus assistir depois então tu participa do evento presencial e participa depois tá bom pessoal um evento desses é vendido normalmente por R$1.497 é a primeira vez que eu estou fazendo vendas aqui no Resiliência Humana então eu estou ofertando aqui para vocês por 12 vezes de R$69 com R$70 agora se tu não consegue investir 12 de R$69 em ti é porque tu tá feliz com a tua solidão é porque tu tá feliz com teu casamento mais ou menos é porque tu está adorando não ter um relacionamento amoroso pleno quantas vezes tu fizeste mensalidade para comprar uma televisão e pagaste quem sabe R$200 por mês para comprar uma televisão e tá tudo bem que tu tenha comprado a tua televisão mas 12 vezes de R$69 é preciso que tua amadureça e pensa e pense vale a pena eu evoluir no meu relacionamento amoroso vale a pena eu curar a minha alma para ter um bom homem ou uma boa mulher ao meu lado vale 12 vezes de R$69 ou R$697 à vista se vale a pena tu escreve aqui quero era e automaticamente tu receberá informações no teu direct tá bom vem para era das constelações eu posso te afiançar que os meus 25 anos sendo treinador comportamental que mais de 110 pessoas que foram treinadas e cuidadas por nós que nós podemos te ajudar e aqueles que não tem os 69 reais pensem como podem fazer 69 reais por mês e aqueles que não podem fazer tá tudo bem eu entendo que alguns não conseguem ainda fazer esse movimento mas uma coisa é certa tu pode transformar o teu relacionamento amoroso a partir da era das constelações um evento poderoso emocionante transformador coloca aqui quero era beijo meus queridos fiquem com Deus até a próxima live aqui no resiliência tchau 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 tchau